Canal Riamix, CDs, Silvinho, Silvinho, Silvinho Vem e fala no meu ouvido, vem Vem dizer pra mim Fala que eu quero escutar Quero te escutar Aquela voz suave Sua voz macia É doce? Doce como lá Aquele sorriso Teu sorriso lindo Para me dizer Como é que tá o coração? Que meu coração Sente o teu prazer Então vem Como um passarinho Vem me dar Vem me dar carinho Quero te amar Doce mel Escuta o que eu te falo Vem ficar do lado Dos carinhos meus DJ Silvinho vai tocando Primeiro dia sem você Fiquei muito bem Liberdade sem Carabal Segundo dia sem você Saí com alguém Tudo certo sem você Ninguém pra controlar A hora que cheguei DJ E juntar com você Silvinho No terceiro dia Meus amigos Eu procurei Vem lembrar E toda galera da ONU de Pint Estuna era com a gente Valeu Sem você O que eu aprendei Vem ao mesmo Até já Vem ao Carabal Minha vida Eu quero te ver Não preciso Nunca mais De você Carabal Mas depois De uma semana Quase morro De saudade De voltar De voltar Pra você Super choque Tá na área O negra Eu não fico Nenhum dia mais Aqui sem você A Tati da TV No camarote E a sua filhão E se você me ama Eu sei Vai entender Eu preciso De você A vida Cássio dos Prazeres Tá na área Vai aprender Agora eu já sei Não posso Ser sem você Faço tudo Pra te encontrar Meu amor Você não está Em nenhum lugar Preciso tanto De você Sem você Não sei viver Fico louco Até só de pensar Nossa amiga Força aí Da produção E também a Isabel Contrei meu lugar Tá aqui com a gente A você Me dediquei E meu amor Eu peguei Minha amiga Te amo Ainda Preciso tanto De você Sem você Não sei viver Minha amiga Ai com a gente Obrigado A Anívia A Jaqueline O Rosivan Presente no Furioso Te amo De você Sem você Não sei viver Toca DJ Silvinho Carabao 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 Direto dos Campos Marajoaras Para alegrar Essa galera Há momentos no tempo Em que paro e perco Tietchan Anderson Mello O nosso professor Tá na área Ao lado da primeira dama Obrigado viu Anderson Com você Aquele abraço pra você Meu irmão Tamo junto Que o amor É apenas Mais um sentimento Bruninho Todo jogo A vida O Rodney E a sua esposa Patrícia Comemorando oito anos Aqui no Carabao Aproveitar os momentos Que há tempos Incertos Torna tudo concreto Família Brinca Lanche Lá da Pratinha 2 Tá na área também Aproveitar os momentos Que há tempos Incertos Torna tudo concreto Larissa Paissandu E a sua irmãzinha E deixar tudo a cote E deixar tudo a cote DJ Pica-Pau também E a sua irmãzinha 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 O furioso Dom Marajó Chegou Chegou Aqui no Solamar Siga no Instagram Arroba Rian Mix CTS Meus olhos tristes DJ Silvinho Não me deixe aqui Meu Meu amigo Gilson Conhecendo Aí o cara de gato Sinto falta de você Sem você não sou DJ Pica-Pau e a primeira-dama Suzy Dantas E a Paulinha e também o Luiz Aqui no Carabao Obrigado hein Não me abandone Sou o Carabao Eu não vivo sem você Eu sei que eu sou o Carabao Sem você não existo Sou pobre e esconhador Sem carinho e sem amor Carabao Por Deus outra vez te peço Um lar que surge Vem pra mim Pra viver E aí tem no bruxo Ah minha vida Você não pode imaginar o quanto eu te amo Nada existe sem você Você é minha vida Você é o que eu mais quero Tu me ama Te amo Ama mesmo Te amo Carabao Carabao O Furioso do Marajó A maior tecnologia sonora do planeta Não, 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 não Não quero mais saber de você Todo amor que eu sentia por você acabou Agora eu quero ser livre e sair por aí Descansou bebê Cansei de viver prisioneiro do seu coração Meu parceiro Bagri Lanche também Lá no Carabao Foi com o tempo que eu vim descobrir Que você nunca me amou Dizia estar apaixonado E no fundo você sempre me enganou Me enganou Me enganou Me enganou Oh, 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 oh Não, 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 não Não quero mais saber de você Um abraço, 28 Tá na área Obrigado, 28 Pode procurar outro alguém Que eu estou indo também Um dia, um dia Um dia você vai se arrepender do que fez Aí será muito tarde, meu bem Pode crer Pode crer Pode crer Pode crer Pode crer Te esperei Com ternura O abestado Como ninguém mais esperou Com carinho e amor Nosso amigo Vandini A Cris No coração E pra galera do bar Ainda via Show! Foi tanto dia Que me transformado em noite Que suportei o aço Desse esperar Que cansei de esperar Hoje não tenho o peito vazio Hoje já tem outro alguém Que com grande amor Me fez apagar É o carabalá É o carabalá Carabalá Te esperei Com ternura Com ternura Te esperei Como ninguém mais Nossa amiga Thay Das Megastop Alô Thay Com carinho e amor Aquele abraço, hein No coração Foi tanto dia Que me transformado em noite Que suportei o aço Hoje não tenho o peito vazio Hoje já tem outro alguém Que com grande amor Me fez apagar toda dor Hoje não tenho o peito vazio Hoje já tem outro alguém Que com grande amor Eu preciso te ver novamente Porque tu mudou Você ficou tão diferente Diz meu bem Onde foi que DJ Silvinho Diz Se fiz algo errado Diz O que você quer Eu quero te fazer feliz Volta correndo pra mim outra vez Carabal Eu não mereço castigo Ninguém peça pra ser teu amigo Eu não mereço castigo Nosso amigo Jorginho Beal E a primeira dama Nívia Marques Eu não consigo Tá aqui no Carabal Bora, Dudu Viver Hoje é no setor, papai Eu não consigo Carabal A tua volta é incerta Mas deixarei a porta aberta E quando E quando você voltar Eu vou me dividir contigo Viver Nossa amiga Ana Maria Nossa amiga Ana Maria Lá do Pinto de Lanche Também Eu não consigo Junto com a Luís Para prestigiar seu enterro E aí Acontece que eu não vou me prejudicar Arriscando até perder o meu império O Furioso Mas você também podia marcar Outra hora Pra poder se enterrar Mas você também podia marcar Outra hora O meu canto Outra data Pra poder se enterrar Você pode até nem achar decente Minha ausência na missa De corpo presente Se eu tivesse pelo menos motivação Tinha ido até mesmo A sua extremação Mas você também podia marcar Outra hora Pra poder se enterrar Meu irmãozinho Patrick E a sua primeira dama Hoje gostei do Carabal também Outra hora Eu vou me dividir Uma data Abraço pra você meu irmão Ele o bu Se essa porra Porém fosse de manhã Eu iria a esse ato De piedade Que está Mas devido ao aperreio Do horário Eu também não fui Me divertir no velório Mas você também podia marcar E a Cris do bar da Viajão E a Miriam Hoje no Carabal Alô Miriam Mas você também podia marcar Outra hora Outra hora A minha tentativa foi em vão Eu sou Carabal Pra querer ganhar seu coração Pra você recordar E todos os argumentos que criei Pra você Você não aceitou Então chorei Tu ouvindo tu conversar Quero ver Confesso fiz loucuras por você Mas foi tempo perdido pra café Mas saiba que não sou de desistir Você ainda vai cair nas minhas mãos Um dia tu cai aqui Eu sei que tudo pode acontecer Um dia você vai ser todo meu Todo meu Qual a estrela reluz lá nos céus Estou te esperando Estou te esperando Como a nuvem vagando nos passos Nossa amiga O DJ Marquinhos Saudade Lá de Macabal Igual uma jangada Que sai pelo mar Velejando Também saio a tua procura Todos perguntando Olha que eu não sei Mas nem sei de onde você anda De notícias você quis me dar E é você Você é a mulher que eu amo Peço a Deus cada dia que passa Pra você voltar Você é a mulher que eu amo Peço a Deus cada dia que passa Pra você voltar DJ Silvinho Nossa amiga Suzy E a Berna lá dos amantes da saudade Nossa amiga Cris também Aquele abraço do Silvinho, hein? Fala demais É o Carabal Igual estrela Reluz lá no céu Estou te esperando Para Marlu Como a nuvem guardando No espaço Estou te procurando Igual uma jangada Que sai pelo mar Velejando Também saio a tua procura Todos perguntando Como é que é? Mas nem sei de onde você anda Nem notícias você quis me dar Você é a mulher que eu amo Peço a Deus cada dia que passa Pra você voltar Você é a mulher que eu amo Peço a Deus cada dia que passa Pra você voltar A noite se foi O sol começa a brilhar E eu sozinho aqui Carabal Sempre a este Vem te baritinho E não vem, vem pra mim Não me deixe triste assim Vem, vem pra mim Sem você minha vida é tão ruim Liguei pra mim Foi tudo em vão Não ouvi sua voz Tentei te esquecer Tudo me lembra você E não vem, vem pra mim E não? Não me deixe triste assim Vem, vem pra mim Sem você minha vida é tão ruim E daqui a pouquinho Quero convidar você O nosso Carabal vai estar Lá no Insano O Carabal A Tati Pique E a Lorraine Araújo Hoje lá no Insano Vai ter o Carabal por lá A noite se foi O sol começa a brilhar E a Kelly e a rainha do tigre Aqui Tá na área Sempre a esperar E não vem, vem pra mim Não me deixe triste assim Vem, vem pra mim Sem você Carabal Bora que é só as balas do Carabal Sozinho no meu quarto Me sinto vazio Ai cai a chuva Sentindo frio Na minha solidão Eu olho teu retrato preso na parede Aumenta minha sede Eu fico assim na mão Quem mantou você Meu parceiro Buda é a Samara E também a Luana Hoje com o Ciro Carabal Obrigado Buda E nos sonhos eu me pego Te beijando E seguindo os teus DJ Silvinho Preciso de você Mas tem que ser Pra ontem Me dá teu zap Me dá teu telefone Inventa um bom lugar Pra eu te ver Carabal Não vou me contentar em te amar De longe Vê se me responde Tô louco por você Tô doidão Tô louco por você Saltar a raíça, né? Tá bem solteira Vamos parar de brigar Não quero lhe dizer adeus A gente dá certo na cama A Chile Cardoso Se ama E a Maria E o seu A gente dá certo na cama A gente se ama Sou todo museu Se não fosse seu ciúme A gente não brigava Se eu fosse você Com ele acabava Pois estou vendo O princípio do fim Olhe pra os nossos filhos Vão ficar Nosso amigo Buque, saúde O nosso amor E a primeira dama E o compadre Vem no Carabal Se tudo se acabar assim Cocota da pedreira Bora, Cocota Ainda é tempo Da gente pensar E com essa guerra De vez Acabar Bora, famosinho Bandeira branca Meu bem O papo Meu parceiro DJ Marco Famosinho Ainda é tempo Onde esse cara Eu tenho um respeito E um carinho muito grande Com essa guerra Macapá É uma cidade Que mora no meu coração A partir de O papo Então Eu agradeço A toda aquela de Macapá Que recebeu O nosso Carabal Muito bem E a gente tem um carinho Respeito grande Por todos de Macapá E esse cara aqui Tá representando vocês Marco Famosinho Alô Macapá Vamos parar de brigar Não quero lhe dizer adeus A gente dá certo na cama A gente se ama Sou todo e o seu A gente dá certo na cama Eita do Sumelo Tá toda a família Um abraço aqui Biquão da Vila da Barca O Passarinho, o Bola, o PC O Carlos E o Didino e Sumelo E o Bola também com a gente Pois estou vendo Onde mais você Obrigado viu Não é só Hoje é no setor Olhe pra os nossos filhos Vão ficar chorando Por nosso amor Estão implorando Não deixe tudo Se acabar Toca de Jay Silvinho Canal Rian Mix CDs Caso complicado De se entender Qual foi a razão, hein? Que razão Coisas tão banais Estragam o prazer Carabaú Carabaú Não imagino amor Por que brigamos tanto Querida, a gente tem que se entender Meu bem, eu sei que a gente nasceu um pro outro Mas o nosso amor está morrendo aos poucos Pois não foi de brigas que o amor se fez Se fez Se o amor se fez Se o amor se fez Essa aqui é pra ti, que não dá valor Mas depois que perde, quer correr atrás, né? Quando você vai perceber Quando ama, ama Quando a gente ama alguém, não faz sofrer Eu que tanto te amei, você não deu valor Pra esse alguém, você voltou Ele já lhe humilhou, ele já lhe trocou Pra esse alguém, você voltou Não posso acreditar Você vai me deixar Por esse alguém, que só te fez chorar Verdade, porque o amor, quando essas coisas, eu já sofre pela pessoa amada Esse amor me pegou de um jeito, uma louca paixão Estava tão carente o meu coração Ele precisa de carinho Esse amor me pegou de um jeito, uma louca paixão Agora vou... Nossa bigaçarinha do Formosa E o seu amor, Alexi Aqui com a gente Nunca pensei que você fosse maci Nessa história Nessa história Eu te amo tanto Eu te amo tanto Que não sei como te falar Palavras não vão poder te dizer E é tão gostoso, né? É tão gostoso te amar Cara é bom! Viver sem teu amor Não dá Não dá Não dá Hoje eu descobri que é você O amor que eu sempre sonhei Talvez seja tarde pra mim Talvez seja tarde pra mim Porque você já tem um outro Obrigado, professor! Nos seus olhos negros, meu amor A felicidade ri pra mim Você é o amor que eu sempre quis Sabia que a Rafaela, a Leite, a Armini e a Belli Eu posso fazer muito melhor Você é meu mundo Você é meu mundo Você é meu mundo E tudo que eu quero Quem é? É você Irmãozinho Patrick E a sua primeira dama Que é Você Toca, Silvinho! Quanto tempo falta Eu não sei dizer Só sei que falta pouco Para amanhecer Carabao Carabao Me dê o meu troco e pode sair É o Pinho! E ao virar as costas esqueça de mim Que eu não sou tua Eu estou procurando Eu estou procurando um homem de verdade Nossa amiga Sueli O pretinho da saudade E falsidade Que não precise pagar pra me possuir Pra recordar Mas essa coisa que você já não entende Nós dois somos de mundos muito diferentes Me dê logo o meu troco e vai sair Sariel e Adriana E aí Baiane do Carabao Valeu! Não sou tua Não entendo o que aconteceu Manca mais você que apareceu E aí? Pra onde? Não sei onde Sumiu o desafio Carabao Fiquei só Como dói No meu peito dói No meu peito dói Sempre te amei Me entreguei Pra você Nossas brigas passageiras Nenhum momento Você feriu E aí? Meus sentimentos Então me diga Qual motivo Você vai Como é que tu ficou? Como é que tu ficou? Fiquei só Só Vai ter Mais atenção Até quando Eu vou ter que esperar Vou ter Pra não mais sofrer Amor Amor O que você Só liguei Nunca mais Nunca mais me procurou Você me deixou Muito louca Muito louca Alucinada Sou menina apaixonada Me sentindo Me sentindo em suas mãos E o que que ela é Uma virgem DJ Silvinho DJ Silvinho Por favor Por favor És feita pra mim Não pode me deixar A luz da minha vida Não pode apagar E olha Olha pra mim O bloqueiro da vila O bloqueiro da vila Tá na hora também com a gente Não sofreu quando a gente acabou Uai Naquela O marcha Joyce Ainda maramba Eu senti na tua voz Como é que foi? Quando a gente se deixou Olha pra mim E me diz amor Que não vai mais terminar Como é que foi? Foi tão ruim Eu também chorei Quando a gente se deixou Olha pra mim E me diz amor Que não vai mais terminar Ah 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 Canal Rian MixCdés A referência em CDs ao vivo no Pará O que ele fez bebê? Brilho novo, só fez Pega o bar de novo Foi uma noite de amor Que me entreguei a você Agora você Não liga pra mim Me faz não me entender Que eu te quero E me apaixonei Você quebrou, fez chorar meu coração E eu não posso viver mais assim A pensar em você, me fazendo sofrer E eu, meu amigo Claudinho, da Pupula, do Filho Barra E o Mocantor E sei, vou te esquecer Você nunca leva a sério Eu também já não espero Muita coisa de nós dois Eu já sei que não te quero Seu amor não é sincero Bem melhor assim Você nunca leva a sério Eu também já não espero Muita coisa de nós Estou no Carabal Eu já sei que não te quero Seu amor não é sincero Bem melhor assim Eu vi seus olhos tristes Uma lágrima cair Não posso Não posso mais ficar Amor Tenho que ir Vou viajar A noite vem caindo Viu teu rosto tão bonito É hora de partir Adeus Mas brevemente eu vou voltar Eu não vou ficar sozinha Eu não quero mais sofrer Por isso Por isso Por isso não me deixe Eu preciso de você E tu me dá Me dê um pouco de carinho Onde foi que eu errei É muito cedo pra você me deixar Procure logo entender Que o nosso amor não morreu Me dê um pouco de carinho Onde foi que eu errei É muito cedo pra você me deixar Procure logo entender Que o bague lanche Eu morreu Morreu não Tá na área Todos passarem Para a bague Vou cantar pra você voltar Eu voltarei pra ficar contigo E o tutu Alô Adriana Pra você eu vou voltar Bote logo Pra você eu vou voltar Bado Dudu Pra você eu vou voltar Bote logo O melhor bar da Vina da Baca Tá curtindo o Carabal Olha o Dudu Bote logo meu amor Voltarei Bote logo meu amor Voltarei Bote logo meu amor Voltarei Você não deu valor no amor Que oferecia a você O meu coração Chorou O que te oferecia Eu jamais oferecia a ninguém O mais louco e lindo romance Que já existiu Você brincou Você brincou com os meus sentimentos Justo eu que só queria te amar Pra sempre amar Você me perder Não deu valor em mim No meu amor Não vou mais chorar Nossa amiga Camila Castro Costa de Méticos Não vale a pena Ter você Mas vou encontrar Alguém que vai me amar Aí você vai saber Quem me perdeu foi um grande amor E perdeu foi um grande amor Quero viver a vida Quero viver a vida como eu sempre fiz Achar uma maneira de ser mais feliz Gritar pro mundo inteiro Quanto eu te amei DJ Silvinho Mas você não deu valor Você não entendeu Você não me amou Você não me bebeu E aí? Eu me jogava aos teus pés Fazia juras loucas de amor Que eu delirava de prazer Todas as vezes que você me amou Eu me jogava aos teus pés Fazia juras loucas de amor Carabal O animal mais bonito e evoluído do planeta